Ah, 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 ah Aê, sabe aquele beat desembolado que faz você suar a xereca no automático? Ele mesmo, aquele que só você escutar, sua xereca da piscar, Automaticamente, é ele mesmo, mulher É ele mesmo, mulher Aê, 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 a Mostra pro DJ Mimo que você é foguenta Mostra pro Diguinho que você é foguenta Senta, 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 se concentra O DJ Mimo sabe que você não vale nada O DJ Mimo sabe que você não vale nada Pode ir rapaziada Encoste anelisarra Encosta anelisarra Encoste anelisarra Essa parada Encoste anelisarra Essa parada Encosta anelisarra Encosta anelisarra Encosta anelisarra O DJ Mimo sabe como tu fica na balada Tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada É bola, pisco o olho e faz cara de safada Tá tarada, tá tarada, tá tarada Tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada É bola, pisculho, infastada, tapada O DJ Mimo vai mandar pra tu se ligar no pique O Diguinho vai mandar pra tu se ligar no pique Terminei com a minha fiel, agora que eu tô livre Vou passar a noite com elas, lá na casa delas É tudo liberado, lá é tudo com elas Vou passar a noite com elas, lá na casa delas É tudo liberado, lá é tudo com elas Se ficar com o Felipe Mimo, tu vai ver o que é um cara porra louca Se ficar com o Diguinho, tu vai ver o que é um cara porra louca Ô moça, vou colocar, vou colocar, vou colocar com força 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 Vou colocar, vou colocar, vou colocar com força